Olá pessoal, estamos aqui novamente informando. Propaganda no rádio e na televisão cria mais proximidade entre eleitores e candidatos. A agenda das eleições municipais de 2024 tem, a partir desta sexta-feira, hoje dia 30, mais um espaço importante para despertar a atenção dos eleitores e das eleitoras sobre a corrida pelas prefeituras e câmaras de vereadores, o horário eleitoral pelo rádio e pela televisão, que se estenderá até o dia 3 de outubro. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministra Carmen Lúcia, definiu a propaganda eleitoral como um espaço livre de anúncio democrático de informação por representar uma oportunidade para as propostas dos candidatos e das candidatas serem melhor acompanhadas. Segundo a presidente do TSE, a propaganda pelo rádio e pela televisão é mais um espaço de exercício democrático de informação. As campanhas para prefeito e vice-prefeito duram 20 minutos da programação diária das emissoras entre segunda e sábado. A propaganda eleitoral no rádio começou hoje, às 7 horas da manhã, com duração de 10 minutos, e volta também no rádio ao meio-dia. Na televisão, as mensagens dos candidatos irão ao ar às 12 horas e 30 minutos e à noite, a partir das 20 horas e 30 minutos. Além dos blocos de 10 minutos, a cada dia serão 70 minutos destinados para propaganda de até 1 minuto para vereadores e prefeitos. A propaganda eleitoral segue até 3 de outubro, três dias antes do primeiro turno do pleito eleitoral. Curta, comente e compartilhe!